Fim do primeiro turno do Brasileirão, vamos ver até aqui os melhores e piores depois de 19 rodadas. Melhor ataque, Botafogo, com 35 gols, uma média de 1,8 por partida. Mandou bem, hein? Pior ataque, Vasco da Gama, com apenas 14 gols marcados. Melhor defesa, Botafogo também, que levou apenas 11 gols. Bem diferente disso, o América Mineiro levou 41 gols. Faltas! Pois é, o time que mais bateu nesse primeiro turno foi o Goiás. Eles fizeram 326 faltas. E o time que mais apanhou foi o Palmeiras, com 330 faltas. É muita porrada, né? Já o cartão amarelo, o Coritiba foi o que mais levou 74 cartões amarelos. O time que menos levou cartões amarelos foi o Flamengo, com 41. Expulsão! É, rapaz, o Fluminense foi o time que mais levou cartões vermelhos no primeiro turno. Sete no total. E na outra ponta, pasmem, o Corinthians, que no primeiro turno não levou nenhum cartão vermelho. E aí, curtiu? Qual é o seu balanço do primeiro turno do Brasileirão? E o Botafogo? Será que vai ser campeão? Deixa nos comentários.